Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai continuar aquele... Gente, é aquele jogo que todo mundo ama, que é o... Poppy Flick Time 2. E, olha só, eu já tô com medo. E quem assistiu, olha só, quem assistiu a parte 1, sabe que deu ruim lá no final. Deu ruim porque a gente caiu num beco... Não fala! Tá bom, você vai ver lá depois. Quem não assistiu vai assistir o primeiro vídeo, por favor. Depois desse vídeo. Mas agora, amor, vamos pra esse jogo aqui? Pra quem não sabe, aconteceu, caiu, apareceu um bichão aqui de cima. Sim. E daí, acho que a gente é pra cá, né, amor? Eu acho que é pra ir, amor. Tem que clicar aqui? Não sei. Ou é pro outro lado. Já não lembro mais. Eu sei que a gente tava numa parte do trenzinho, tá? Ah, é aí, é aí. É aqui, é aqui. Isso, voltamos. Ó, 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 ó. Ó o trem. Ó o trem. Top, top demais. E aí, ó, essa parte eu já sei porque a gente jogou lá na primeira... Eu não lembro o que tem que fazer. Você tem que ter uma salavanquinha aí na frente do trem. Mas não chega perto do trem, traga com o trem, tá? A questão era... Ó, que simice. Que simice. Olha, que simice. Deu, puxa esse aqui. Puxei. Puxei. Aí, ouve, ouve. Oi, crianças. Não tô ouvindo nada, gente. Ah, ele vai ver quão inteligente e forte eu sou. Ah, entendi. A Mominog Leg está abaixo das escadas. Como é que é isso assim? Entre nos ventos. Tá bom. Embaixo das escadas. Deve ser aqui. Será? Estátuas. Não, aqui é estátuas. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com... Alguma outra parte dessa parte aí. Tá. Não, é aí. É pra frente. Pra cá, Marcos? É. Tá bom, vamos lá. Eu lembro que tem que entrar em algum lugar por aí, entendeu? Ah, entendi. Ali, ó. Aí, ó. É nesse... Será que é aí? Aí, ó. Musical Memory. É aí, aí. Let's party. Vamos lá. Ai. O que é aqui? Tem uma porta aí. Trancada. É um buraco, né, irmão? Eu acho que é num buraco, irmão. Ó. Não casa no... Mas eu acho que é ali. Eu acho que é ali mesmo desse buraco. Tá bom. Entrei. Beleza. Tá tranquilo. Nossa, é muito assustador esse buraco. Meu Deus, quem fez esse buraco? Será que foi o amor, 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 amor,感覺? Não sei. O pessoal esqueceu de lavar a rua aqui. Não é uma rua, é uma corredeira. E tem um buraco aqui. Olha, eu acho que você não tem outra opção. Ou será que você vai morrer? Ó, vou pular nele, amor. Pula, amor, pula, pula, pula. Pulei! Cara, tem umas vozes macabras aqui, mas vamos lá. Tô descendo aqui as escadas. Tá bom, tá bom, tá bom. Hum, não tem nada aqui. Mas eu acho que se você for... Oh! Opa, pai, amado, guarda isso. Encontrou um lugar diferente. Beleza, tem uns botões, vou clicar no primeiro botão da água. Clica, clica. Beleza, não dá. Nossa, que esquisito. Eu sei que tem um cano quebrado ali, talvez você tenha que arrumar esse cano. Comei, mãe. Uh, boa. Preciso de energia, energia. Como faz essa energia? Aqui tem tudo, aqui tem tudo. Não é aqui, hein. Ó, tem uma alavanca de energia aqui. Deve ser essa aqui, né? Deve ser, né? Aê, olha. Olha só. E você arrumou o cano no escuro. Cara, é bom. Ó uma fita. Fita. Uma fita, boa. Uma fita, uma fita. Uma fita, gente. E, gente, o que é uma fita? Eu não conozco, senhor. Liguei o primeiro, foi água. Água padone. Isso não é água. Isso é tipo umas bolinhas. Tem que ser uma de bolinha. Caraca, por que? Será que fazem isso? Não sei. E agora o que? O que que é? Foi. Ah, virou um sorvetão. Ah, virou um sorvete. Top demais, né, meu avó? Sim, cara. Ó. Mas o que você tá criando agora? Eu acho que é um novo brinquedo. Pois é. Ó, ele mexeu ali. E saiu alguma coisa. Vou clicar na mão. Vamos lá. Vamos ver. Não, não dá ainda. A gente lá ali tá criando mão? Parece que é, hein? Ah, pra eu consertar minha mão. Ah, você tá consertando tua mão. Agora eu fiz de tudo. Beleza. Agora eu vou clicar na mão, ó. Cliquei na mão e... Cadê tua mão? Uh, galera, tá saindo, ó. Saindo uma mão. Agora eu vou pintar, vou pintar, vou pintar. Pinta a mãozinha. Vai, 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 garotada. Ih, acho que a mão... Ah, tá sem tinta na máquina. Então você tem que pôr tinta na máquina. O que que é isso aqui? Hum, não sei. Será que tem mais alguma alavanca por aí? Algo assim? Não sei, mas tá pintando. Deixa eu encitar de novo aqui pra pintar. Não. Ali, ele tá indo, ó. Ó, tá caindo tinta. Tá caindo, tá caindo. Mas talvez seja pouco, então. Vamos ver o que tem pra cá. Veja, veja se tem uma... Ó, tem um botão aqui. Ou só uma luzinha, né? Ou só mais luzes. A gente não sabe o que tem essas coisas. Ó, tem um mapa mais caro aqui, hein? Uh, tá caindo. O que é isso aqui tem aqui, mãe? Não sei, só você escandona aí. Nossa, parece muito aquele mapa do Roblox. Gente, tem um mapa do Roblox que é incrível, que é muito parecido com o Papa do Leite, ó. Muito bom. E a gente já fez aquele play, tá? Mano, eu tô com a tinta. Ah, você tá com a tinta. Beleza, e eu coloco aonde? Meu Deus. Boa. Agora você vai conseguir tomar mão barbelita novita. Eu só não vou pular porque eu acho que eu morro, não. Ué, acho que você não é suicida, né? É, eu não vou testar as habilidades desse cara aqui. Né? Porque não dá pra saber, né? Não, não dá pra saber. Olha, eu vou pro Pocotó, 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 Pocotó. Cheguei. Agora vai, agora vai. Uou! Top. Boa. Pintando tudo, ó. E o que é aquele último ali? O que é aquele botão? Pô, eu não sei, mas só a minha mãozinha verde. A mão verde. É verde, não é vermelha. Vamos ver se dá agora esse aqui. Ah, do Papa Play Chave 2 é verde? Não sei, mas agora eu vou ter uma verde. É verde, é azul e vermelha. Cliquei no último botão. Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai. Vem a mãozinha também? Vem, 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 vem. Ah, mas você tá em cima da mão, né? Nossa, eu vou ser uns quatro braços. Como é que eu pego? Mão verde, mão verde, mão verde. Mão verde, mão verde, mão verde. Tá, agora que você tem mão verde, o que você vai ter que fazer? Dá pra voltar lá no trem e apertar no negócio verde. Ah, inteligência. Mas dá pra apertar nesse aqui também. O que é, será? Eita, acho que é negócio de energia isso aqui, parece, né? Parece de energia? Mas já tá tudo ligado. Meu Deus. Será que tem... Ah, tem outro ali. Mas é verde também. É, eu acho que... Talvez não seja. Acho que no momento não dá pra fazer nada, hein? Uou! Mar! Socorro. Nossa, você tá com super poder. Eu tô com super... Eu tô eletrizado. Você tá eletrizado. Uou! Oxi. Ah! Como assim? Você tinha que ser rápido? Eu acho que você tinha que ser muito rápido. Vou fazer isso aí. Imagina. O que você acha? É igual aquela animação do Game Toon. Que a gente dublou, que ele tinha mão verde. Foi. Vai, amor. Vai, 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 vai. Solta e entra. Entrei. Beleza, amor. Uuuu. Nossa, isso aí é muito alustrador. Isso aí é esquisito, amor. Não entra aqui. Vou entrar. Não dá, amor. Vou pra direita. Um buraco. Ah, você tá voltando lá. Ah, eu tô voltando. Talvez pra voltar era assim. É, eu acho que pra voltar você tinha que fazer toda essa baguncinha. Essa peripé. Não, eu cheguei do outro lado, ó. Uou. Meu Deus, amigo. Aonde eu estou? Eu estou na laguninha. Cheguei. Ah, esse é o jogo da memória que o boneca falou. Ah, legal. Parece um coelho. Play time. Tem um pouco, vamos lá. Ah, meu Deus. E agora, gente, eu não vou lembrar, não. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, mano. Tô vendo a memória, galera. Cerevelo. Gente, eu não sou transigente. Quer dizer, eu sou assim, mas... Vermelho, azul. Verde, vermelho, azima. Tá. Gente, eu não sei isso. Beleza, ele acertou. Ali, ó, tá passando qualquer sequência. Errado. Qual é a sequência que ele falou? Eu acho que é aquele que apareceu, né? Qual? Ó, o teste vai começar com as fuzadas. É, sei lá, muitas coisas acontecendo. Boa sorte. Ai, gente, eu vou me passar na parte mais difícil. Play time. Boa termina. A papelão que é, gente, ela tá falando comigo. Meu Deus do céu, amor. Ela tá meio escura pra mim. O que ela tá falando? Não sei se tá falando em cima. Não, eu tô em cima de você. Vai, vai. Caraca, 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 caraca. Meu Deus. Ai, isso dá medo. Ele não vai te matar, né? Tá aí, hein. Ela maluqueceu o sino do jantarzinho. Caraca, ela vai comer a juve? Não, amor. Meu Deus. Ele voltou. Beleza. Uh, agora você não pode errar. Vermelho. Vermelho. Azul. Ai, vermelho. Azul. Vermelho. Vermelho. Azul. Desculpa, vou só devagar. Calma, calma, calma. É tipo o jogo do quiz. Pera, pera, pera. Ele tá falando que tem que ficar. Não, amor. Eu tô errando? Eu não tô entendendo, amor. Ele ficou gênio. Já jogou gênio? Eu acho. Não, eu nunca cheguei. Tipo, ele tá falando uma sequência que a gente tá fazendo. Eu achei que era na hora. Olha pra cima, vê se tá tudo certo o bichão em cima. Não corre, eu vou morrer. Gente, eu só vou morrer. Gente, eu vou morrer. Eu fiz tudo errado que era possível de fazer, gente. O gol vai fazer, tá? O gol vai fazer, porque ele entendeu a dinâmica. Não, não entendi não, tá? Eu só olhei ali com meus olhos. Gente, deu muito medo. Você ficou com medo? Fiquei, deu muito susto. Você deu um pulo, cara. Fiquei, caralho. Isso que é de dia. E a gente tá gravando vídeo. Cara, de dia. Ó, amarelo. Minha vez agora. Vamos ver se eu tenho um culhão pra fazer isso. Meu Deus, isso aqui dá medo. Amarelo. Meu Deus, eu tô com medo. Amarelo. Vermelho. Vermelho, amor. Tem que ser rápido. Amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. Ai, vermelho. Era uma sequência. Amarelo, vermelho, amarelo. Amarelo, vermelho, amarelo. Meu Deus. Vermelho. Não é vermelho e verde? Eu não sei se é isso. Eu errei. Amarelo, vermelho, amarelo, verde. Ah, tá. É aquilo, mas é o mesmo. Amarelo, vermelho, amarelo, verde. Sai daqui! Ele voltou. Amarelo, vermelho, amarelo, verde. Amarelo. Amarelo, vermelho. Ai, tô vendo aqui? Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Amarelo, vermelho, amarelo, verde, vermelho. Ai, eu não sei. Oi, amor. Calma, amarelo, vermelho. Eu tentei. Vocês viram que eu tentei. O bicho fica... Dá medo. Dá medo, né? Tenta aí, amor. Porque, gente, a gente vai tentar de novo. Se não conseguir... Vamos tentar de novo. Vai lá, amor. Oi, dá medo, gente? Isso aqui... Ó, gente, amarelo. Amarelo. Yellow, red. Ó, amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. Azul. Ó, amarelo, vermelho, azul. Boa. Amarelo, vermelho, azul, vermelho. Ó, amarelo, vermelho, azul, vermelho. Boa. Ó, amarelo, vermelho, azul, vermelho, vermelho. Nossa! Zuzuzuru. Pena. Ai, eu acho que é dois ainda. Verde. Verde. Boa. Green, blue. Azul. Verde, azul. Verde, azul. Verde, azul, azul. 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 Hã? Ah, você não clicou. Você roula azul. Olha. Meu Deus, verde, azul. Ó, verde, azul, azul, azul. Ai, dois, azul. Três, azul. Fácil. Verde, azul, azul. Para! Verde, azul, 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 vermelho. Caraca! Verde, azul, 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 vermelho. Violeta? Violeta! Que isso! Morreu, violeta! Mor, não sei, violeta. São quatro cores. Verde. Fácil. Morreu. Morreu! Olha pra cima, olha pra cima. Ai, o bicho é isso. Ah, vem cá, vem cá! Gente, ele... Apareceu violeta. Violeta, violeta, ok. Eu pensei assim, vou juntar vermelho com azul e não era. Deve ter algum lugar pra apertar violeta ali. Deve. Deve tá, tipo, escuro ou alguma coisa assim. Deve tá, escuro ou deve ser a própria TV, né? Pode ser a própria TV. Pode ser, né? É, talvez seja a TV. Gente, última tentativa. As próximas tentativas vão ser sem vocês. Sem vocês. Vamos lá, amor. Cheguei. Azul. Yay! Azul, verde. Vermelho. Yay! Meu querido, você tem que fazer sequência. Azul, vermelho. Isso é verde? Verde. Meu Deus, esse é aqui. Azul, verde, amarelo. Yay! Azul, verde, amarelo. Uou! Ó, azul, verde, amarelo, amarelo. Violeta, tem que entrar na própria coisa. Ali! Tem que ter um coisa ali, ó. Caraca! Nossa! Que sapato! Nossa! Ainda bem que você virou. Vermelho. Vermelho, azul. Vermelho, azul, amarelo. Amarelo e laranja. Boa! Vermelho, azul, amarelo e... Branco. Branco. Nossa, tá aqui. Vermelho... Ai, eu fiz vermelho! Que que é isso? Vermelho, azul, amarelo, laranja, branco... Azul. Sai daqui. Me escuta, Marcos. Eu tô lembrando. Blue. Último round. Tá. Azul, branco. Ah, era Jota! Tem um Jota? Ah! Blue. É Jota? Deixa eu virar! Blue, Jay e coração. Jay, coração, 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 coração. Coração. Blue, Jay, coração. Blue, Jay, coração, Jay. Blue, Jay, coração. 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 Jay, 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 Jay! Caraca! Caraca! Meu Deus! É o Deus! terá o nome do meu Deus. É o nome do meu Deus! Pegou? É o nome do meu Deus. Jay e coração, Jay! Big! Pui! Uhul! Meu Deus! Meu Deus! Aion, você tá! É o nome do meu Deus! Ai, Blue! Blue! Jay e coração. Gente, a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? É, a gente vai fazer até acertar O próximo vídeo vai continuar a gente acertando isso aqui Será? Ou a gente já começa no próximo, depois disso? É porque quando a gente terminar, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando você termina Tá bom, no próximo vídeo a gente vai continuar esse, gente É, a gente vai acertar de primeira Porque a gente vai fazer várias E quando acertamos, o vídeo começou, entendeu? É, depois... Vai, galera A gente espera muito que você tenha gostado desse vídeo Tenha rido com a gente E se você ficou até aqui O que você tá fazendo? Tô tentando achar o próprio Blade Time O RedWog, tá aí? Apareceu aqui Apareceu, garoto Por isso que a gente tava perdendo A gente tava sem o nosso manto Nosso manto? Manto Ah, o manto da sorte, né? Tipo, você tem uma pedrinha Gente, tá Se você ficou até aqui Você vai comentar a palavra HUG Comenta HUG Pra gente saber que você chegou até o final Confere o nosso HUG Na nossa loja O primeiro comentário fixado Pra você ter Pra você ter esse bonecão Lindão E gostosão E olha Olha como ele é sorridente, ó É isso aí, gente Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso Um beijo Um beijo E aí